oi leva mal não mas vou sequestrar o índio vou largar umas paulada nele suave só não vou fazer aqui no teu beco pra não pegar mal pro teu bagulho aí tá ligado se o cara fizesse um boneco teu e o outro ficasse comendo não ia matar não tu é toda hora viu red é toda hora se estivesse fazendo com jeito é toda hora o cara o índio é parceiro o índio é parceiro o índio é nosso brother eu terminei de vender tudo aqui já tá resolvido é isso então eu vou te ensinar a bater o cajado o patrão a gente tu largar subiu no beco tem que bater o cajado a fotinha posso comprar a casa então sim Oh nada fica bravo o índio não hein não gunshots peixe pessoal eu to indo nessa um milagre de abraço é ai meus amigos valeu magestade tchau magestade tchau hindinho tchau hindinho e aí falou sermo ไป aleio um abraço Vou fazer um metro de prevenção aqui Pra ele não matar alguém antes de Vai tomar no cu, mano Que você fica ouvindo pra mim, cara Vai se fuder, mano Porra, até o cara quitando o cara me zaralha, viado Porra, vai se fuder, mano Sempre comigo, mano Vai se fuder, mano Caralho, viado Essa cadeira é assassina, cara Essa cadeira é assassina, eu falo Eu algemei ele pra prevenir o bagulho Eu ainda morro, cara Vai tomar no cu, viado Na moral Essa cadeira é assassina, eu tô falando Essa cadeira é louca, povo Essa cadeira é de doida, cara Não dá, gente E aí E aí